O Flamengo não sabe o tamanho que tem. A gente vai, a partir desse ano, resgatar o torcedor do Flamengo e a obrigação de todo o Flamengo estar junto e nos ajudar a recolocar o Flamengo numa posição que ele nunca deveria ter saído, que é o topo do esporte nacional e, quiçá, voltá-lo ao topo do esporte mundial também, como foi o caso do futebol no I81. A gente vai, a partir desse ano, resgatar o Flamengo